Olá, seja bem-vindo ao Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou autora do blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching. Como devo comprovar minha experiência profissional na prova de títulos? A Constituição, no artigo 37, ela dispõe que o concurso público será composto de provas ou provas e títulos. Então, não é obrigatório que toda prova também exija a comprovação de títulos. E também, esses títulos, eles não terão caráter eliminatório e sim classificatório. Então, caso você não consiga, não tenha como comprovar um dos pontos que são colocados ali no edital, isso não quer dizer que você está eliminado. Quer dizer apenas que você não pontuou extra. E aí, para você verificar o que pode gerar título para você, essa pontuação extra, é importante que você observe o seu edital. Se você ainda não tem um edital publicado, olhe os editais anteriores do seu concurso. Veja o que eles estavam cobrando. Em regra, o que a gente observa são, por exemplo, diploma, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, publicação de livros, artigos científicos. Esses são alguns critérios que te ajudam a pontuar. Mas fica tranquilo que se você não tem nenhum desses, você não será prejudicado, não perderá ponto ou será excluído. Você pode somente não pontuar. Ah, mas Débora, isso quer dizer então que eu posso estar numa colocação muito boa e perder colocação por conta disso. Pode ser que isso aconteça. Mas também não é tão comum todo mundo ter pontuação que está à sua frente. Então, não é todo mundo que pontua. Então, fica tranquilo quanto a isso. O mais importante é, se você sabe que o seu concurso exige uma pós-graduação, que ele já dá isso como titulação ou a exigência de um determinado período de experiência profissional, tenta. Num período anterior, durante a sua preparação, você já supri isso. Óbvio que você fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, às vezes é algo que você não tem interesse ou que vai demorar muito tempo. Mas, às vezes, uma pós-graduação é algo muito mais fácil, muito mais factível, que você pode já colocar no seu planejamento de estudo porque você sabe que aquilo ali vai contar. E pós-graduação, hoje em dia, já é muito mais comum. Até porque cursinhos preparatórios que tenham um longo período, por exemplo, cursos que preparam para carreira jurídica, hoje em dia eles têm até um tempo que você complementa e você pega um título de pós-graduação com aquele curso. Então, hoje em dia, a titulação de pós-graduação se tornou um pouco mais comum. Se você não tem, o seu cargo pontua e você gostaria de já ter essa segurança, até mesmo porque você já vai estar se preparando para o seu concurso, você vai estar estudando o conteúdo que nele é exigido, investa uma pós-graduação que já vai te ajudar. Mas, o mais importante é, observe os editais anteriores para você perceber se normalmente no seu concurso tem essa etapa e, principalmente, o que é contabilizado para você como título, porque isso varia muito de concurso para concurso, tá bom? Se você quiser ver a sua resposta aqui também em um dos vídeos, não deixa de comentar aqui embaixo, coloca quais são suas dúvidas sobre esse tema ou sobre um outro tema que, quem sabe, numa próxima semana eu estou aqui respondendo um vídeo seu. Um beijo e até o próximo vídeo da próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri